A ameniza calorão, mas temporais causam prejuízos em vários municípios gaúchos. Em Novo Hamburgo, os fortes ventos derrubaram postes e árvores. Também em Capão da Canoa, a água acumulada pela cidade provocou transtornos à população. Conselho de Desenvolvimento discute mudança no cálculo da dívida dos estados com a União. E no Dia Mundial do Rádio, uma homenagem aos profissionais que atuam no veículo de comunicação. Este é o Jornal da TVE, que já está no ar. Boa noite. Boa noite. A chuva tão esperada amenizou o calorão que sacrificava o verão dos gaúchos, mas também causou prejuízos em vários municípios. Em Novo Hamburgo, na região metropolitana, pelo menos 4 mil consumidores ficaram sem luz devido aos estragos causados pelos fortes ventos. Muitos bairros da cidade ficaram alagados e os prejuízos ainda estão visíveis no meio da rua. É o segundo temporal que atinge a cidade em menos de 15 dias. Em algumas ruas do bairro São Jorge fica difícil transitar. A via foi transformada num depósito de entulhos. São os móveis e utensílios dos moradores que foram perdidos com o temporal de ontem. Dona Santina mostra na parede até onde a água chegou. Além de perder pertences domésticos, uma parte da casa desabou. Agora eu perdi a geladeira, o fogão virou numa coisa, a comida, a roupa, tem vários sacos de roupa que foi perdido, foi perdido remédio, coisa assim que eu também tomo, né? E um pedaço da casa também, que não tem mais conserto. Pode ter conserto, mas vai sempre cair do mesmo jeito. Neste amontoado de objetos, está tudo o que tinha na residência deste homem. Vamos ter que depender da casa dos parentes para dormir e ir até conseguir trem de cama, alguma coisa aí. Vamos ter que levar. Até na alimentação, nós vamos ter que partir. Perder até as comidas. Sim, perdemos tudo. A situação desta dona de casa é a mesma. Não sobrou nada. Ela conta que a força das águas apavorou a família. E quando começou a chover, a gente já começou a erguer as coisas, né? Para se prevenir, né? E daí, quando nós vimos, já estava água dentro de casa. Tu erguia uma coisa, botava em cima de tijolo, a água batia e levava tudo. Caiu geladeira, caiu máquina. Sim, mas a água estava horrível. Não sei nem por onde começar. Mas vou batalhar. Em cerca de duas horas, choveu mais de 100 milímetros. O volume de água foi tanto que até a estrutura desta ponte desmoronou. Novo Hamburgo vem sofrendo com uma sequência de catástrofes climáticas desde o ano passado. Mas agora, em menos de 15 dias, foi atingida por dois vendavais. Nesta rua, ainda estão as marcas do que ocorreu no dia 31 de janeiro. Mas o de ontem foi ainda pior. Nós estimamos que mais de 300 pessoas estejam em situação de desabrigo, né? Alguns durante o dia de hoje, a Secretaria da Habitação também já providenciou as condições para que eles voltassem, né? Mas também estamos, a nossa assistência social está também abrigando as pessoas, né? E também cadastrando, juntamente com a Defesa Civil, para orientar e conduzir essas pessoas da melhor forma. E hoje à tarde, voltou a chover na região metropolitana. A forte precipitação deixou pontos de alagamentos na BR-116. Esteio e Sapucaia do Sul estão entre os municípios mais atingidos. Em Esteio, o bairro São Sebastião e a Vila Osório estão alagados. Em Sapucaia do Sul, muitas vias também ficaram alagadas. A nossa equipe de reportagem flagrou o acúmulo de água na Avenida Mauá, via a alternativa BR-116, que fica entre o município e São Leopoldo. Em certos locais, os carros não conseguiam mais trafegar. E não foi apenas na região metropolitana que as chuvas causaram transtornos. No litoral gaúcho, a precipitação começou já pela manhã, expondo um problema que é compartilhado por várias prefeituras do litoral gaúcho. Todo ano, a situação é a mesma. Basta uma breve pancada de chuva para as ruas alagarem, a água invadir as calçadas e dificultar a mobilidade de pedestres e motoristas. Aqui enche d'água. Olha aí a senhora aí. Meter o pé na água e pegar a doença nos pés ainda, né? Com mais isso ainda, né? Para Renato, morador de Capão da Canoa há sete anos, a falta de escoamento da água exige ações imediatas. Não tem canalização aqui. A água é céu aberto, né? Faz uma canalização, que essa água escoa para o mar, sei lá para onde que vai, né? Mas que faça, né? Nós aqui não temos a tubulação do fluvial, né? Então, automaticamente, a água corre por cima da rua, porque nós não conseguimos fazer a tubulação fluvial, porque a nossa posição geográfica é muito parelha, né? É muito anivelada. O terreno também é muito arioso, onde tu faz uma tubulação, ela vai dando erosão nas emendas do cano e eles vão caindo, aí vai criando mais problemas ainda. O prefeito da cidade, de 45 mil habitantes, que no verão recebe mais 400 mil pessoas, admite que é preciso retomar a abertura de valas nas ruas principais da cidade. Por isso, a construção de uma galeria vem sendo estudada. Queremos fazer essa galeria, né? Para dar uma organizada no centro ali, porque no Largo do Baronda, quando chove, acumula muita água. E nós queremos evitar essa quantidade de água. Esse projeto, ele está pronto, né? Nós temos umas emendas parlamentares, né? Que só no momento que essas emendas sejam liberadas e que estiverem depositadas, empenhadas na Caixa Econômica Federal, nós vamos fazer a licitação dessas obras para começar elas, em seguida. Enquanto a solução não vem, o jeito é tirar proveito da chuva e encontrar alternativas para aproveitar o tempo livre. Compras, né? Sair nas lojas, bisbilhotar, bichinchar. É isso aí que você faz. Tomar um chimarrãozinho, encontrar uma amiga. Dar uma olhada nas coisas que agora começam a oferta. Aí a gente vai passear. Vamos então ver como fica o tempo amanhã aqui no estado. Vem mais chuva por aí, Lívia? Sim, a frente fria ainda pode provocar fortes chuvas, principalmente na faixa norte do estado, nesta sexta-feira. Mas, apesar da possibilidade de temporais nessa região, uma massa de ar seco já ingressa no estado, garantindo tempo firme no sul e na campanha. O sol volta a aparecer nas áreas próximas ao Uruguai e as temperaturas continuam amenas. Devido à chuva, as temperaturas não variam muito em Porto Alegre. A mínima é de 20 e a máxima de 24 graus. Em Pelotas, no litoral sul, o tempo fica parcialmente nublado. A mínima é de 19. Ainda chove bastante na Serra Gaúcha. A máxima é de apenas 20 graus em Vacaria. E o sol retorna em meio à nebulosidade na região da Campanha e na fronteira oeste. Faz 26 graus em Santana do Livramento e 30 em Itaqui. Assista no próximo bloco! Conselho de Desenvolvimento promove mobilização em favor do projeto que altera cálculo da dívida dos estados com a União.